Palmeiras! Lá, 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 Palmeiras! Olá, meu caro torcedor palmeirese, eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviveres, e tô de volta pra trazer outras notícias do nosso Palmeiras. Então vamos logo soltar o vídeo aí, Gustavo! Play, play! Chama, Gustavo! Play, play! Hoje, mais cedo no CT, o nosso treinador Mano Menezes deu uma coletiva e deixou a torcida bastante intrigada. Isso porque ele admitiu que deve colocar o Carlos Eduardo, o Lucas Lima e o lateral Jean como titulares na partida de domingo contra o Havaí. Pra nós o ano já acabou, infelizmente. Na minha opinião, é só um milagre pra tirar esse título do Flamengo. O nosso treinador vai querer testar as tais peças já pensando no ano que vem? Será que o caduzinho de 25 milhões vai brilhar nessa partida? Duvido! Depois de acusar o favorecimento ao Flamengo, o STJD decidiu tirar o nosso presidente pra fora do Verdão por 15 dias. Mas só? Isso mesmo, ele vai ficar suspenso das funções administrativas do Verdão por duas semanas. Muitos palmeirenses, na base da brincadeira, pediram mais tempo, pois esse tempinho foi lucro pra ele. E pra você, amigo torcedor? A punição do STJD foi leve? Na opinião de vocês, por quanto tempo o nosso presidente deveria ter sido suspenso? Digam aí! Depois de muitas reuniões, a diretoria do Palmeiras e a W Torre entraram em um acordo com a empresa holandesa que detém a tecnologia de gramados sintéticos. No ano que vem, então, teremos gramado sintético pra alegria e deleite de muitos torcedores que há muito tempo estavam pedindo esse modelo de grama. Especula-se que o custo dessa tal grama será em torno de 2 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de reais. Só espero que isso não atrapalhe o desempenho do time quando então forem atuar em gramado natural, que na maioria dos estádios é a que predomina. A grama também será colocada nos campos de treinamentos. Depois de trazermos aqui meses atrás que a diretoria estava interessada no goleiro Ivan, da Ponte Preta, o nosso palestra, liderado pelos palmeirenses Mauro Betting e o Alex Miller, trouxeram na madrugada dessa sexta-feira que o goleiro de 22 anos está mesmo fechando com o nosso Palmeiras. Para diminuir o valor de 20 milhões de reais, a diretoria está selecionando três nomes do nosso elenco para envolverem no negócio com a Macaca. Não está descartada a inclusão do Antônio Carlos, que veio de lá, por sinal. A opinião da nossa torcida não foi boa não, hein? Muitos veem como péssimo negócio pelo valor da contratação e por excluir ainda mais os goleiros da base, e principalmente do goleiro Vinícius Silvestre, que está se destacando no profissional. É preciso lembrar que o goleiro Anderson não quis renovar com o Verdão e foi para o Atlético Paranaense. Essa compra deve se confirmar nos próximos dias e a partir do ano que vem teremos o Everton, Pras e o Ivan no gol. E o Jailson? Bem, a nossa Pantera Negra deve mesmo ir embora, e o Ceará está entre os interessados no nosso goleiro de 38 anos, e, convenhamos, ele já fez sua parte por aqui, não é mesmo? Ainda falando dessa informação anterior, o nosso ex-goleiro Daniel Fusato, que foi embora do Verdão por ver que não iria receber chances, foi convocado pelo Tite, só para variar, para amistosos contra a Argentina e a Coreia do Sul. Ele foi vendido por apenas 500 mil eurozinhos. É bem como falamos há pouco, contratam jovens jogadores de outros times de fora e desvalorizam a nossa base. Nessas negociações é claro que alguém se beneficia e muito, hein? Uma notícia agora é que muitos palmeirenses estão criticando o Matos por causa desse vídeo que está aparecendo na tela agora. São relatos dessa festa que aconteceu no dia anterior ao jogo contra o Atlético Paranaense, que apenas empatamos nessa draga de jogo. Na minha opinião, o que ele faz fora do Palmeiras não temos nada a ver, claro. Só pedimos um bom planejamento, coisa que não está acontecendo nesses últimos anos, não é, senhor comedor de doce de leite? Bom, eu fico por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Palmeiras e logo voltarei com a proteção diária de Deus e com outras notícias mais animadoras do Verdão em nosso canal Nação Alviverde. Obrigado mais uma vez e vamos começar a traçar o tal planejamento pro ano que vem, porque esse aqui já é Elvis. Vamos, meu verdão maior campeão, pois quem nunca comeu doce de leite agora vai poder se lambuzar. Palmeiras! Palmeiras!